Niterói, o circuito gastronômico Água na Boca está chegando ao fim, deixando saborosas lembranças nos comensais que experimentaram as receitas preparadas especialmente para a ocasião. Mas ainda dá tempo de tirar uma casquinha e provar receitas de alguns dos melhores chefes da cidade. O festival segue até amanhã, com 83 bares, restaurantes, cafés, confeitarias e delicatessens oferecendo combos de R$ 29, R$ 49 ou R$ 69. A relação completa com os participantes, os pratos e os endereços está no site aguanabocaniteroi.com.br. Leia mais circuito gastronômico Água na Boca Niterói Terá 33 estabelecimentos a mais do que em 2017 Uma das opções é o Catleia Restobar Latino, do chef argentino Julio Cesar Almeida, que, por R$ 49, serve seus dois carros Chefe Ceviche Clássico e Pisco Sour, o típico drink peruano. Segundo Almeida, combinar os sabores do Brasil, da Argentina e do Peru é o que torna o Catleia, aberto há quatro meses, um lugar diferente, que merece ser visitado, procuramos agradar a todo tipo de público. É preciso ter variedade e produtos sempre frescos. Oferecemos opções que vão do característico peixe cru, presente no ceviche, no carpáxio e no tartar. Por exemplo, há pratos quentes, como o bife de chorizo e o lomo saltado, explica o chefe, de 37 anos, sendo 15 deles dedicados à gastronomia. Há quatro anos ele deixou a Argentina para desbravar terras brasileiras. Passou por cozinhas de restaurantes cariocas como Paru Inca Suzi e Grill e Petit Trattoria, mas foi em Niterói que se encontrou. A cidade tem tudo o que apreço praias, morros, trilhas e trabalho. Cheguei para ficar, daqui ninguém me tira, brinca. O Festival Água na Boca Niterói é uma realização do Globo Niterói, com apoio da Prefeitura de Niterói e do Grupo de Nisa, parceria com Plaza Shopping, Premier Winnie, Unilazale Escola de Gastronomia, Reserva Cultural e Globo Livros. O Festival tem a Noi Cervejaria Artesanal como Cerveja Oficial, a Água Caxambu como Água Oficial e a Rádio Globo como Rádio Oficial. Siga o Globo Bairros no Twitter ou Globo Sublinhado Bairros.